Tudo tem um começo, e o começo de tudo foi quando nada existia, mas ele já estava lá. Luz e escuridão, dia e noite, água e terra, sol e lua, plantas e animais. Homem e Mulher. Ele olhou para o quadro completo e viu que era tudo muito bom. O caminho dos partais, um bebê dormindo em paz, um sorriso encantador. Tudo fala de um autor. Em tudo que vejo ao meu lado, vejo bem claro o recado. Existe um Criador que é apaixonado. Uma canção, o bater do coração, primavera e verão, de Deus tudo é criação. O caminho dos partais, um bebê dormindo em paz. Um sorriso encantador, tudo fala de um autor. Em tudo que vejo ao meu lado, vejo bem claro o recado. Existe um Criador que é apaixonado. Em tudo que vejo ao meu lado, vejo bem claro o recado. Existe um Criador que é apaixonado. Um Deus perfeito, tão grandioso, amoroso, apaixonado. Tão infinito, metalista, grande artista, apaixonado. E tudo que vejo ao meu lado, vejo bem claro o recado. Tudo que vejo ao meu lado, vejo bem claro o recado. Existe um Criador que é apaixonado. E tudo que vejo ao meu lado, vejo bem claro o recado. Existe um Criador que é apaixonado. Apaixonado Tchau, tchau.